Bom, boa tarde a todos. Nós estamos dando início aqui a mais um debate da série Futuros do Brasil, que tem recebido aqui pensadores originais, corajosos, para subsidiar um pouco essa reflexão. Nós hoje temos a honra de receber Mangabeira, ele gosta de ser chamado assim, o Temporão, ex-ministro, e o Paulo Gadelha, ex-presidente da Fiocruz. Mangabeira está lançando agora o seu novo livro, Economia do Conhecimento. Queria saudar também as pessoas presentes, especialmente a nossa presidente, Nízia Trindade, o nosso vice-presidente de Educação, Barral, Lúcia, diretora do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, José Noronha, coordenador do projeto, do programa Brasil Saúde Amanhã, e outras pessoas. Todas são saudáveis. A professora Sônia Fleury, que é coordenadora do Futuro da Proteção Social, Roseli Monteiro, enfim, todos que estão aqui presentes, eu agradeço a presença. Cumprimento também os internautas, que devem já estar chegando às centenas aqui pela web, e vão ter a possibilidade de acompanhar esse evento. Eu queria, então, passar direto ao ministro Temporão, que vai exercer a função de um mediador e também debatedor, como o Paulo Gadelho também. Então, agradeço a presença de todos. Eu passo imediatamente ao Temporão. Então, boa tarde. Bem-vindos a mais um evento do Centro de Estudos e Estratégia da Fundação Oswaldo Cruz, que hoje tem a honra e o prazer de contar com a participação de Roberto Mangabeira Unger, filósofo e professor da Universidade de Harvard. Lembro que esse evento está sendo transmitido pelo nosso blog, CF Ocruz, e pela página do Centro no Facebook. Mangabeira é filósofo e teórico social titular da Cátedra Roscoe Pound da Escola de Direito de Harvard, onde leciona desde 1971. Ele foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil em dois momentos, entre 2007 e 2009, e em 2015. É autor de diversos livros nas áreas do direito, da filosofia e da teoria social. Seu livro mais recente, que será objeto de apresentação e debate agora aqui, tem o título de Economia do Conhecimento, publicado no Brasil pela editora Autonomia Literária. O livro se propõe a analisar as atuais práticas de produção intensivas em conhecimento, que trazem consigo a promessa da criação de um mundo mais próspero para todos, mas o que se vê, na verdade, é o aumento da desigualdade em toda escala. É um problema que atinge igualmente países desenvolvidos e em desenvolvimento. Hoje, a economia do conhecimento permanece insulada em vanguardas produtivas, sob controle de elites empresariais e tecnológicas e de grandes empresas globais. Como enfrentar essa questão? No livro, Mangabeira propõe um amplo programa de transformação, por meio de reformas institucionais, democratização radical do acesso ao conhecimento, das oportunidades econômicas e educacionais e, não menos importante, da própria democracia. O livro também traz a questão de pensar os requisitos para a reconstrução das bases institucionais da economia de mercado, visando sua democratização radical. Neste livro, que será apresentado e debatido aqui, o professor Mangabeira esboça as grandes linhas dessas alternativas de organização social e de pensamento econômico. E vamos ter, primeiro, o comentador, depois o ex-presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, e depois vamos abrir também para comentários, perguntas e dúvidas da plateia aqui presente. Então, eu passo a palavra à Mangabeira. Meus amigos, colegas e concidadãos, meu tema é a transformação de paradigma produtivo, da forma mais avançada de produção que está ocorrendo em todas as grandes economias do mundo. E a relação dessa mudança com a transformação do Brasil. Dividirei a minha argumentação em cinco passos. Primeiro, o novo dilema do desenvolvimento, que cada vez mais ocupa o centro do debate a respeito do desenvolvimento em todo o mundo. e a relação desse debate com a discussão que temos ou que deveríamos ter no Brasil. No segundo passo, eu me proponho a caracterizar a nova vanguarda produtiva, a economia do conhecimento. não apenas na sua forma confinada e superficial em que a conhecemos, mas no seu potencial profundo e ainda oculto. No terceiro passo, eu abordo o grande enigma do confinamento dessa nova vanguarda produtiva, a franjas excludentes em cada parte do sistema de produção. No quarto passo do meu raciocínio, discuto os requisitos para a superação desse confinamento e a construção de um vanguardismo includente. Uma forma disseminada e aprofundada da economia do conhecimento. E no quinto passo, retorno ao ponto de partida, o Brasil. E a relação desse projeto transformador ambicioso com o nosso destino nacional. O novo dilema do desenvolvimento. A teoria clássica do desenvolvimento, associada à segunda metade do século XX, tinha uma mensagem central. A mensagem central é que havia um atalho para o crescimento econômico. O atalho resumido a uma palavra era a industrialização. A indústria convencional. Era transferir trabalhadores e recursos dos setores menos produtivos da economia para o setor mais produtivo. O que significava, na prática, da agricultura para a indústria. É verdade que a teoria do desenvolvimento reconhecia que este atalho, embora necessário, era insuficiente. E que, para continuar avançando, era necessário tratar dos chamados fundamentos. As instituições e a educação. Mas muito se poderia conseguir de forma rápida pelo uso da fórmula industrializante. O problema é que este atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. Não funciona por várias razões. Em primeiro lugar, porque a indústria convencional, o chamado fórmula industrial, não é mais a vanguarda. Há uma nova vanguarda. O tema dessa minha intervenção aqui, a economia do conhecimento. E a indústria convencional sobrevive ou como resíduo da prática produtiva mais avançada da época anterior ou como sócia menor da nova vanguarda. E ela sobrevive, quer como resíduo, quer como sócio menor, só à base do aviltamento salarial e da procura de países onde a carga tributária e, portanto, a capacidade de investir em gente e em capacitações humanas é reduzida. E a nova vanguarda cada vez mais produz melhor e mais barato o que a indústria convencional produzia. Por isso, muitos países no mundo, e o Brasil é um deles, têm experimentado uma desindustrialização. Uma desindustrialização precoce. Por outro lado, a alternativa, que seria uma forma includente e radical da economia de conhecimento, não existe. Ela não existe nem mesmo nas economias mais ricas com as populações mais educadas. Como é que poderia existir numa economia emergente que enfrenta dificuldades muito maiores? Este é o dilema. A fórmula tradicional não funciona mais a industrialização convencional, mas a alternativa, uma espécie disseminada e profunda da economia do conhecimento, parece inacessível. Este dilema eu quero sustentar durante esta minha argumentação, só pode ser resolvido se for quebrado do segundo lado. Isto é, se encontrarmos uma maneira de transformar a tarefa supostamente inexequível de construir uma forma disseminada, includente e profunda da economia do conhecimento numa tarefa factível. agora, quero relacionar este dilema, o novo dilema do desenvolvimento, com o momento brasileiro. na última década, o Brasil conduziu uma estratégia de desenvolvimento que privilegiou a massificação do consumo, ou a democratização da demanda, financiada, financiada pela produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados. da agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. esta foi a essência deste modelo de desenvolvimento. Foi uma espécie de nacional consumismo organizado pelos governos do PSDB e do PT. e perdurou enquanto o preço das camadas estava no alto. Ruiu quando os preços caíram. O governo de então, o governo de Dilma Rousseff, tentou dar uma sobrevida a esta estratégia exaurida de desenvolvimento, recorrendo ao que chamamos o keynesianismo vulgar, o gasto público na forma de incentivos tributários, por exemplo, ou crédito subsidiado distribuído de forma casuística. Quando os esquerdistas perderam a fé no marxismo, refugiaram-se no keynesianismo vulgar. É a forma minimalista de seu ideário econômico. E este recurso comprou mais alguns anos de vida para a estratégia perenta de desenvolvimento econômico, mas acabou por desorganizar as finanças públicas e anular o poder estratégico do Estado. Então, obteve uma sobrevida breve, mas a um custo intolerável que acabou tornando o desfecho pior. Inclusive, deu pretexto pelas chamadas pedaladas fiscais ao impedimento da presidenta. de desenvolvimento isso no plano da estratégia de desenvolvimento. No plano do método de abordar os brasileiros e organizar o país, a técnica dominante foi a cooptação. Cada parte do país foi cooptada. os pobres receberam o dinheiro das transferências sociais, as minorias organizadas, os direitos adquiridos, os grandes empresários, o crédito subsidiado do BNDES e os favores tributários e os rentistas, os juros astronômicos providenciados pelo Banco Central. Cada parte do país foi acomodada, mas a custo da ausência de um projeto produtivista. Agora, seria necessário substituir a democratização do consumo ou da demanda pela organização de um impulso produtivista no país. pela construção de uma estratégia que afirmasse a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro e do extrativismo desindustrializante. Uma estratégia que vinculasse a qualificação do aparato produtivo é a democratização das oportunidades econômicas e educativas. Esta estratégia, em vez de abordar os brasileiros apenas como beneficiários a cooptar, teria de abordá-los como agentes a equipar. uma grande diferença entre democratizar a economia do lado do consumo e democratizá-la do lado da produção ou entre cooptar e empoderar é que a democratização do consumo e a cooptação se podem fazer só com dinheiro, sobretudo o dinheiro da riqueza fácil da natureza. Mas a democratização da economia do lado da oferta ou da produção e a lógica do empoderamento exigem inovação institucional. Dinheiro não basta. E o Brasil não vive um grande momento de construção institucional desde a época de Getúlio Vargas. Este foi o último grande período de construção institucional. O corporativismo varguista que foi pouco a pouco desmontado e não é possível nem convém ao país simplesmente reerguê-lo. Nós todos vivemos no Brasil em meio às ruínas do corporativismo de Vargas. Vieram então os governos do PSDB e do PT e procuraram humanizar esse corporativismo em ruínas, por exemplo, por meio de políticas sociais. Se estiver correto na descrição do nosso problema, nós agora teríamos que viver novamente o momento de construção institucional, de inovação nas instituições econômicas e políticas. E um dos focos dessa construção institucional teria de ser a organização no Brasil dessa transformação de paradigmas de produção da indústria convencional para a economia do conhecimento. A economia do conhecimento, porém, não na forma excludente e superficial em que ela de fato existe nas grandes economias do mundo, mas na forma includente e radical que ela ainda não alcançou em qualquer lugar no mundo. Esta é a tarefa. E para esta tarefa é preciso ter ideias. O recurso sempre mais escasso entre nós. Agora passo para a segunda parte da minha intervenção. A caracterização da economia do conhecimento. Em cada época histórica existe uma prática mais avançada de produção. Não é necessariamente a prática mais eficiente. No primeiro momento, quando surge, é a prática que alcança a fronteira da produtividade e que tem o potencial de, portanto, direcionar a transformação de todas as outras as partes do aparato produtivo e de manter-se na fronteira por longo tempo. Adam Smith e Karl Marx, os dois maiores pensadores na história da teoria econômica, entenderam que a melhor maneira de compreender o funcionamento da economia e seu potencial é estudar a prática produtiva mais avançada da época. Não é mais a indústria convencional. O fordismo industrial, que é a produção em grande escala de bens e serviços padronizados com maquinário e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Isto é que é a indústria convencional. é a base do parque industrial implantado no Brasil, no sudeste do país, sobretudo em São Paulo, em meados do século passado. Agora começamos a debater no Brasil a reindustrialização do país. Um país desindustrializado, mas qual reindustrialização? É a volta ao antigo? Quer dizer que o Brasil todo tem que virar a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa? Não pode ser. Esta é a fórmula que deixou de funcionar, mas alternativa, como eu dizia na minha invocação do novo dilema, a forma includente da economia do conhecimento parece inacessível. O que é, então, a economia do conhecimento? superficialmente, nós a identificamos com a manufatura avançada e, sobretudo, com a indústria de alta tecnologia, como o Vale do Silício nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a economia do conhecimento existe hoje em todas as partes do sistema de produção. não apenas na manufatura avançada, mas também nos serviços intelectualmente densos e até mesmo na agricultura científica ou de precisão. E a própria distinção entre os setores começa a esvair-se, já que a manufatura avançada da economia do conhecimento consiste em grande parte em serviços intelectuais cristalizados. Ao mesmo tempo, nós identificamos comumente a economia do conhecimento com certas tecnologias, como se a compra dos produtos e serviços transformassem toda a população em vanguarda. É um pseudo-vanguardismo. e por uma confusão materialista a respeito da natureza da tecnologia. A tecnologia entendida com profundidade não consiste em um amontoado de gadgets, de mecanismos materiais. A tecnologia tem que ser entendida como um canal entre dois tipos de experimentos. os experimentos com a transformação da natureza, a mobilização da natureza em nosso benefício. E os experimentos na transformação da maneira de cooperar, na divisão do trabalho. Isto é que é a tecnologia. e a forma material da tecnologia apenas o acidente, a materialização dessa dialética, dessa relação entre esses dois tipos de experimentos. Como, então, entender a economia do conhecimento não na forma confinada e superficial que ela hoje assume, mas no seu potencial ainda oculto. No nível ainda mais relativamente superficial da divisão técnica do trabalho ou da organização da produção, a economia do conhecimento se caracteriza por dois atributos. O primeiro atributo é reconciliar uma diversificação radical de produtos e serviços com a capacidade de produzir em grande escala. A diversificação era uma característica da produção artesanal, sempre em pequena escala. E agora, na economia do conhecimento, com suas tecnologias próprias, como, por exemplo, a manufatura aditiva, nós conseguimos combinar escala com diversificação. Uma segunda característica da economia do conhecimento, ainda nesse plano relativamente superficial, é que ela reconcilia uma grande ampliação da margem de ação discricionária do trabalhador e da equipe do trabalho com a manutenção de coerência e direção no processo produtivo. Uma maneira simples de compreender é, por analogia, a dois tipos de operação militar. Há o batalhão tradicional de infantaria com sistema hierárquico de comando e controle. E há a guerrilha ou as forças especiais que se dissipam no teatro operacional da guerra, mas mantém a capacidade de coordenação e rumo, coerência na guerra. É isso que é a economia do conhecimento, é a espécie de guerrilha na atividade produtiva. Agora, vamos além e entender a economia do conhecimento nas suas características mais profundas. Aquelas que ela só revela veladamente nesta forma sob quarentena em que ela existe hoje. Em primeiro lugar, ela, a economia do conhecimento, promete superar o que tem sido o constrangimento mais constante e universal na vida econômica, que é a tendência ao declínio marginal dos retornos. Coloca um insumo novo, uma inovação no processo produtivo, no começo vai produzir um aumento no produto e depois o potencial daquele insumo ou daquela inovação se exaure e o retorno começa a declinar. Se há uma regularidade na vida econômica que merece ser chamada de lei, é esta. Esta é a mais constante. Como se deve entender a causa, a base profunda dessa regularidade? é que a inovação nas práticas produtivas anteriores, as que existiram até agora, é sempre episódica ou descontínua. E ela é externa ao processo produtivo. A ciência e a tecnologia evoluem e são aproveitadas pelos produtores de forma descontínua ou episódica. Esta é a razão do declínio dos retornos marginais decrescentes. A promessa da economia do conhecimento é organizar um processo de inovação em que a inovação se torna perpétua. Em vez de ser episódica. E em vez de ser simplesmente externa ao processo produtivo, ela se torna interna à produção. A segunda característica mais profunda da economia do conhecimento é que ela aproxima a atividade de produzir à atividade de imaginar. O que é a imaginação? A imaginação é aquele segundo lado da mente em que o intelecto se afasta do fenômeno primeiro para poder reconstruí-lo e coloca a forma existente do fenômeno dentro de um conjunto de variantes possíveis. A imaginação trabalha sempre com o possível adjacente. entender um fenômeno é entender aquilo que ele pode vir a ser. Se não entendemos o seu potencial de transformação, não entendemos de todo. Por isso que as ciências sociais contemporâneas, pobres na imaginação transformadora, são em grande parte um tipo de mistificação. Aquilo que na filosofia chamamos o hegelianismo de direita, a ideia de imaginar o real como o racional. Isto é a negação do pensamento, da descoberta. a economia do conhecimento transforma a atividade produtiva numa atividade imaginativa. E esta aproximação entre produzir e imaginar se manifesta na organização prática do trabalho. Em que a equipe de trabalhadores, de agentes no processo produtivo, se torna ao mesmo tempo uma equipe de experimentalistas, de descobridores, de inventores. E se manifesta ao mesmo tempo na relação entre o trabalhador e a máquina. Na linha de montagem de Henry Ford, da fábrica de automóveis, ou na fábrica de alfinetes de Adam Smith, o trabalhador trabalhava como se ele fosse uma de suas máquinas. Por movimentos rotineiros especializados que repetiam as operações da máquina. Agora, na economia do conhecimento, com a sua transformação do produtivo no imaginativo, nós temos o potencial de construir uma relação completamente diferente entre o trabalhador e a máquina. Tudo o que aprendemos a repetir, expressamos em uma fórmula ou em um algoritmo. e tudo o que pudemos expressar de maneira algorítmica ou formulaica, encarnamos no mecanismo material, a máquina. O propósito da máquina é fazer para nós tudo o que aprendemos a repetir. Para que nós possamos reservar nosso recurso supremo, o tempo, para aquilo que ainda não aprendemos a repetir. E aí a parceria da máquina com a antimáquina, que é a pessoa, a mente, o trabalhador, vira imensamente mais poderosa do que a máquina ou a antimáquina sozinhas. As máquinas se tornam mais radicais e mais flexíveis. mas, ao mesmo tempo, a pessoa, o trabalhador, corre em frente da máquina, porque o que a máquina não pode fazer, nem em princípio, nenhuma máquina, nenhuma forma de inteligência artificial é imaginar. Só nós podemos imaginar. aí vem uma terceira característica mais profunda da economia do conhecimento, que é exigir uma revolução na cultura moral da produção. O fordismo industrial, a indústria convencional, era baseada como cultura moral na generalização de um nível baixo de confiança recíproca entre os participantes no processo produtivo. E a própria economia de mercado, assim, que é a economia de mercado entendida dessa forma convencional. É uma espécie de cooperação simplificada entre agentes econômicos, que é impossível quando não há confiança qualquer, mas desnecessária quando há alta confiança. É um nível moderado e generalizado de baixa confiança. Agora, não. Na economia do conhecimento, é necessário ampliar o grau de ação discricionária das equipes e dos trabalhadores e de confiança recíproca entre eles. E esta é uma transformação da cultura moral do processo produtivo. Exige um acúmulo de capital social, de densidade de vínculos, de capacidades das pessoas de cooperar. E de cooperar, por exemplo, por meio de contratos ou acertos incompletos em que nem tudo é submetido a regras definitivas. Esta é a economia de conhecimento e do conhecimento que não existe. É a que existiria se ela fosse aprofundada e disseminada, porque o aprofundamento dela e a disseminação dela pela economia são dois lados do mesmo processo. um paradigma de produção se aprofunda e revela o seu potencial à medida que se dissemina. Com isso, chego ao terceiro passo do meu raciocínio, o enigma do confinamento. A vanguarda produtiva anterior à indústria convencional tinha uma associação íntima com um único setor, a indústria. Mas, apesar disso, influiu na transformação de todas as partes da economia, inclusive da agricultura moderna, que foi transformada à luz da manufatura industrial. Agora, nós temos uma vanguarda produtiva que deveria ser suscetível de uma disseminação ainda mais rápida e universal, porque ela não guarda relação exclusiva com qualquer setor da produção, mas acontece o oposto. Em vez de ser universalmente disseminada, ela se encontra confinada, ela existe como um conjunto de ilhas controladas por elites empresariais e tecnológicas e excluindo a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Se há uma evolução nesta economia insular do conhecimento, é na direção oposta à disseminação. Os que controlam essa economia encontram maneiras de transformar partes do processo produtivo em rotinas ou commodities e terceirizar essas partes para trabalhadores trabalhando por salários mais baratos em outros países. Então, 100 mil pessoas na Califórnia podem inventar produtos e serviços e obter a parte de leão do resultado material e terceirizar a produção das partes comodificadas desse processo para 10 milhões de escravos na China. Essa é a forma real da economia de conhecimento que existe no mundo. E ela é acompanhada pela reorganização do trabalho em escala global na forma de redes de relações contratuais descentralizadas. É como o putting out system descrito por Karl Marx nos capítulos iniciais de Capital. O chamado capitalista empresta a máquina e o produto ao trabalhador que trabalha em casa e agora nós temos uma forma mais requintada e global desse sistema. portanto uma hiperinsularidade acompanhada da precarização do trabalho. Não é mais conglomerados estáveis de trabalhadores reunidos em grandes unidades produtivas sob a égide de grandes empresas. Isto é o oposto daquela interpretação técnico utópica da economia do conhecimento. mas esta é a economia do conhecimento real que existe no mundo. E quais as consequências dessa insularidade do vanguardismo produtivo? Há duas grandes consequências. a primeira consequência é estagnação econômica. Sabe que nos Estados Unidos por exemplo existe um debate entre os economistas a respeito da diminuição no aumento da produtividade a estagnação econômica. Sob o lema o slogan de estagnação secular é atribuída ao que seria o potencial menor das tecnologias contemporâneas quando comparadas com as inovações tecnológicas de 100 anos atrás. É uma tese absurda. O que é que em princípio pode ser mais revolucionário do que a inteligência artificial? a razão mais óbvia mais plausível para a estagnação econômica é muito simples. Não exige grande elaboração teórica. Como pode não haver estagnação econômica se a prática produtiva mais avançada é negada à grande maioria dos trabalhadores e das empresas e permanece como apanágio de uma pequena camada de elite. que é a realidade que existe no mundo. Esta é a causa da estagnação. E esta é a causa da estagnação e a segunda grande consequência da estagnação é o aprofundamento da desigualdade. O abismo entre as vanguardas e as retaguardas produtivas se torna um motor de desigualdade. A segmentação hierárquica do sistema produtivo radicada na estrutura da economia. O único antídoto adequado seria a transformação estrutural, a superação cumulativa daqueles contrastes entre vanguardas e retaguardas. na ausência disso, os dois remédios de redistribuição retrospectiva, que são a tributação progressiva e o gasto social redistribuidor, são inteiramente insuficientes. Teriam que ser radicais e, ao serem radicais, começariam a desorganizar a economia organizada em outras bases, iriam em confronto com os incentivos para investir, para poupar e para trabalhar, que tem como base a organização atual da economia. Só a transformação estrutural, só a transformação que resultasse na disseminação desse vanguardismo produtivo seria suficiente. E é isso que não existe no mundo. Por fim, então, pergunto, se estas são as consequências, qual é, então, a causa desse isolamento, dessa insularidade do novo vanguardismo produtivo? Uma maneira de começar a compreender a causa é contrastar esta vanguarda com a vanguarda que antecedeu, a indústria convencional. A indústria convencional era estereotipada, ela dependia de um conjunto estereotipado de práticas e de tecnologias, como, por exemplo, seis tipos de tornos. E era muito fácil trasladar esse kit, esse repertório de práticas e de equipamentos de um país para outro. Os teóricos do desenvolvimento insistiam, não, dependia de muita coisa, por exemplo, de educação, mentira. na indústria convencional, a necessidade de educação era quase nula. O trabalhador industrial precisava apenas de disposição para obedecer da capacidade de compreender instruções verbais ou numéricas rudimentares e de destreza física, sobretudo a coordenação entre olhos e mãos. Só isto, nada mais. e agora não. Na economia do conhecimento, nós não temos mais esse repertório estereotipado de conjuntos e de práticas. E, em vez de exigências minimalistas como aquelas da indústria convencional, exigências ambiciosas, agora sim, por exemplo, o participante no processo produtivo precisa ter outro tipo de educação. Essa reflexão me leva, então, ao quarto passo de meu raciocínio. Os requisitos e as condições para superar o confinamento do novo vanguardismo produtivo e construir a economia do conhecimento em forma includente. vejo três conjuntos de requisitos. Primeiro, os requisitos educacionais ou cognitivos. Esse vanguardismo produtivo exige determinado tipo de preparo intelectual. é claro que esse preparo intelectual depende, por sua vez, de condições práticas. Num país grande, desigual e federativo, como os Estados Unidos ou o Brasil, exige um conjunto de medidas que reconciliem a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento de qualidade. A qualidade da educação que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Mas exige também uma outra maneira de aprender e de ensinar. Uma maneira de aprender e de ensinar com quatro atributos. O primeiro atributo é que privilegie as capacitações imaginativas de análise e de síntese sobre a informação morta. A segunda característica é que na maneira de abordar os conteúdos, já que capacitações não se adquirem num vazio de conteúdos, o que importa não é a abrangência enciclopédica superficial, o que importa é o aprofundamento seletivo. Um ensino organizado por temas ou projetos, não um ensino orientado para a enciclopédia. A terceira característica dessa formação é que ela há de ser cooperativa, como é o trabalho da ciência avançada. E não aquela justa posição de autoritarismo e individualismo que caracteriza a sala de aula convencional. Equipes de alunos, de professores e escolas. E a quarta característica é que essa educação precisa ser dialética. Ela precisa abordar cada matéria de pontos de vista antagônicos. Nenhuma disciplina pode ser ensinada só uma vez. Toda disciplina tem que ser ensinada pelo menos duas vezes de dois pontos de vista contrastantes. É a única maneira de libertar a mente e criar uma mente capaz de desafiar as ortodoxias da cultura universitária. a cultura universitária é organizada na base do casamento forçado entre matérias e métodos. Então, por exemplo, economia. Não é o estudo da economia como pareceria ser. É o estudo de um método desenvolvido pelos teóricos marginalistas no final do século XIX. O que os currículos nacionais fazem no mundo é que infantilizam as ortodoxias da cultura universitária. Projetam para baixo esses casamentos forçados entre matéria e método induzindo os jovens a confundir as ideias dominantes com a natureza das coisas. Emasculam, castram os jovens e os entregam às etapas superiores do ensino indefensos contra uma vida de servilismo intelectual. A educação do jovem precisa imunizá-lo cedo contra esse servilismo. E esta é a educação requerida por uma forma radical da economia do conhecimento. O segundo requisito para a superação dessa natureza insular do vanguardismo produtivo é social ou moral. Aprofundar a capacidade de cooperar. Que não é um destino cego, mas uma variável na história. O acúmulo de capital social. E como se faz isto? Não por uma única medida, mas por um conjunto de ações. Por exemplo, pela natureza cooperativa do ensino. Pela introdução de uma maneira de prover os serviços públicos, inclusive de educação e de saúde, em que o Estado, além de assegurar o mínimo universal aos cidadãos, prepare, organize e equipe a sociedade civil independente para que ela participe, junto com o Estado, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos. Não é a privatização dos serviços a favor de empresas com objetivos de lucro, é o engajamento da sociedade civil organizada na sua própria construção. E um terceiro exemplo é a universalização na sociedade de um princípio de serviço social. Nenhum indivíduo deve ter apenas uma função no processo de produção. Todo indivíduo deve ter também uma responsabilidade para ajudar a cuidar dos outros. Fora dos limites do egoísmo familiar, serviço social, numa parte de sua vida ou numa sua parte de seu ano de trabalho. E pelo efeito combinado e cumulativo dessas iniciativas, começamos a mudar a cultura moral da sociedade da maneira necessária ao aprofundamento e à disseminação do vanguardismo. Aí vem o terceiro requisito. O terceiro requisito é jurídico ou institucional. É inovar na maneira de organizar a economia de mercado ou a descentralização econômica. A premissa do debate ideológico convencional nos últimos 200 anos é que a economia de mercado tem uma forma singular, natural e necessária, refletida no direito privado, no direito contratual, do direito de propriedade. Mas não é verdade. A economia de mercado não tem uma forma singular, natural e necessária. Não há uma maneira única de organizar a descentralização econômica. essa ideia de que diferentes maneiras de descentralizar o acesso aos recursos e as oportunidades da produção têm diferentes vantagens e defeitos ou limitações, inspira o que vou dizer em seguida. imaginar uma trajetória em etapas para inovar na maneira de organizar uma economia de mercado a serviço da construção de um vanguardismo produtivo includente. Na primeira etapa, começa pequeno. ampliando o acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas, às tecnologias avançadas, sobretudo, em proveito do agente econômico mais importante nas sociedades contemporâneas, que são as pequenas e médias empresas. E não basta ampliar o acesso, é preciso coordenar as formas de acesso. não há um dogma a priori, não há uma maneira, nós precisamos descobrir empiricamente o que funciona. E ao descobrir, disseminar. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós começamos a organizar, a partir dessa democratização do lado da produção, não do lado do consumo, uma nova arquitetura institucional da economia de mercado. Existem, hoje, no mundo, dois modelos de relação entre governo e empresa. Há um modelo americano de um Estado que apenas regula as empresas à distância e há um modelo do Nordeste asiático. Formulação de uma política comercial e industrial unitária imposta de cima para baixo pelo aparato do Estado. nós precisaríamos ter um terceiro modelo, uma forma de parceria ou coordenação estratégica entre agentes públicos e agentes privados que fosse pluralista, descentralizada, participativa e experimental. não há uma política industrial, há muitas, cada uma é um experimento. E, entre os agentes produtivos, organizar juridicamente os regimes de concorrência cooperativa, quer dizer, eles competem uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, cooperam, fazem mutirão de recursos tangíveis e intangíveis ganhando economias de escala. E, com isso, nós chegamos à terceira etapa mais radical em que nós começamos a experimentar com regimes alternativos de direito de propriedade e de direito contratual, que passariam a conviver experimentalmente na mesma economia de mercado. uma forma de propriedade como é a propriedade tradicional serve para alguns propósitos, mas não para outros. A propriedade tradicional permite que o empreendedor ambicioso se arrisque em algo com que ninguém mais concorda, mas não serve para organizar a participação conjunta de diferentes titulares de direitos, não apenas os investidores, mas também os trabalhadores, as comunidades locais e os governos. Portanto, nós teríamos que criar formas fragmentárias, condicionais ou temporárias do direito de propriedade numa imensa descentralização das oportunidades produtivas. E com o objetivo com o foco. O foco é a organização de uma forma includente da economia do conhecimento. Agora, podemos perguntar quais são as condições na cultura e na política que tornam mais ou menos plausível que consigamos preencher esses requisitos que eu acabo de enumerar. na cultura o que importa é a generalização de um impulso experimentalista em todas as partes da vida social. E o experimentalismo pode ser fomentado deliberadamente, pode ser um projeto de Estado, por exemplo, pela educação dialética que eu descrevia, ou por medidas práticas que facilitem as pessoas trocar de caminho, de carreira no meio de suas vidas para se reinventarem. E na política a condição é organizar uma democracia mudancista de alta energia que possa enfrentar a estrutura herdada da sociedade e que não precise de crises para propiciar mudanças. Uma democracia que derrube o governo dos vivos pelos mortos. Uma democracia de alta energia é uma democracia que organiza um alto nível de participação popular organizada na vida pública. e não nos obriga a escolher entre uma política institucional fria e uma política calorosa anti ou extra institucional que não nos obriga a escolher entre medicine e Mussolini. Esta democracia mudancista de alta energia ao mesmo tempo pode acelerar o passo da política. se há impasses entre os poderes políticos que os impasses se resolvam rapidamente por plebiscitos ou referendos abrangentes ou eleições antecipadas que poderiam ser convocadas por qualquer um dos dois poderes políticos para que se possa dizer da política democrática o que se disse da ciência que o objetivo é cometer os erros tão rapidamente quanto possível. e essa democracia mudancista de alta energia há de combinar a capacidade de permitir uma ação forte do poder central com a oportunidade para partes do país por exemplo no regime federativo de divergir das soluções nacionais dominantes e de construir contra modelos do futuro nacional o federalismo pode ser uma máquina de experimentalismo radical estas são as condições culturais e políticas desse vanguardismo includente agora chego ao último passo da minha intervenção e volto ao ponto de partida o Brasil tudo isso parece muito distante da nossa situação mas é um caminho é um caminho que começa com pequenos passos mas que pode levar longe o que importa sempre no argumento programático é definir o rumo e identificar na circunstância histórica os primeiros passos para começar a trilhar aquele rumo o Brasil tem muitas das condições propícias a este rumo que eu acabo de escrever em primeiro lugar tem uma cultura caracterizada pelo sincretismo e pela anarquia criadora o que nós temos feito no nosso país é suprimir esses pendores em vez de equipá-los é o que fizemos por exemplo na educação organizando um ensino enciclopédico e dogmático que é a negação de nós mesmos em segundo lugar o Brasil tem uma das culturas empreendedoras mais vigorosas do mundo hoje encarnadas numa multidão de emergentes e em milhões de trabalhadores ainda pobres que assimilaram a cultura de autoajuda iniciativa desses emergentes o problema é que a vasta maioria dessa energia empreendedora continua a resvalar num primitivismo produtivo e nós teríamos que começar a elevá-los a qualificá-los essa é a tarefa do empoderamento da qualificação do aparato produtivo que vai na direção da forma includente da economia do conhecimento em terceiro lugar o Estado brasileiro já dispõe de muitos dos instrumentos que seriam úteis aos primeiros passos desse projeto organizações como os bancos públicos de desenvolvimento o SEBRAE o SENAI a Embrapa a Embrapi que tratam de um ou outro aspecto dessa qualificação do processo produtivo o que falta é o projeto o que falta é mobilizar esses instrumentos a serviço de um produtivismo includente e capacitador e agora existem além dos instrumentos o momento a circunstância histórica a estratégia de desenvolvimento se exauriu que nós seguimos há um vazio o vazio é ocupado por uma ideia absurda de simplesmente aceitar o formulário recomendado pelas autoridades acadêmicas econômicas e políticas do Atlântico Norte imitar as instituições seguir o formulário deles na esperança de ganhar confiança financeira em vez de observar a nossa realidade o nosso dinamismo assombroso e tentar equipá-lo temos para essa tarefa o recurso mais importante o recurso mais importante é a vitalidade a vitalidade brasileira essa é a característica mais importante do Brasil a vitalidade precede a tudo mas a vitalidade precisa de uma aliada a aliada da vitalidade é a imaginação e agora sobretudo a imaginação institucional na reconstrução do país só a inteligência salva imaginação 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 agora a imaginação casada com a vitalidade resulta na grandeza e grandeza compartilhada é o que querem os brasileiros eu quero agradecer ao Mangabeira pela brilhante exposição então agora nós vamos ouvir alguns comentários do professor Paulo Gadelho bom como sempre encontro com o Mangabeira é um momento onde a gente tem primeiro pela ousadia pela capacidade de se colocar desconstruindo muito do pensamento hegemônico e claramente também do senso comum mas ao mesmo tempo apresentando o contraponto da agenda agenda de por onde chegar e superar esse processo algumas questões se colocam dessa forma contra-hegemônica primeiro porque toda vez se passa para a visão mais divulgada da economia do conhecimento e da forma crítica ela sempre está relacionada justamente ao contrário de algo que levaria a um aumento da produtividade seja pelo processo das convergências tecnológicas da capacidade de gerar efeitos não só aonde ela está concentrada mas pela apropriação daquilo que foi desenvolvido pelo setor que se chama sequestrado através de novas aplicações e processos é o caso é o caso por exemplo se pensar uma série de algoritmos que são desenvolvidos e podem ser desenvolvidos e aplicados em determinados processos produtivos e portanto ir aumentando a capacidade de produtividade em várias áreas e ele nos porque essa a questão de que a inovação ela primeiro é permanente ela está associada integrada ao processo produtivo muitas vezes era e é tratada na dimensão de que alguns falam desejo da técnica a ideia de que o movimento se torna inexorável por um processo autonomizado crescente e esse processo crescente vai levando a um processo que em alguns casos chega a essa visão do transumanismo aonde a relação homem-máquina ao contrário de um processo aonde você detém no caso a questão da imaginação com algo que é capaz sempre de fazer o diferente nessa relação ela se torna uma humanização da máquina e uma machinização do homem então essa essa dimensão de que algo sempre fica fora desse processo e a imaginação criativa se coloca como central é também uma ideia muito relevante outra questão também e aí tem algumas ressonâncias de uma questão que é colocada pelo Boa Ventura Santos é a questão do experimentalismo a questão do experimentalismo que é intrínseca a questão da inovação e a uma seja ela especialmente quando ela mais includente ela se coloca também como central para o experimentalismo ao nível das instituições e do Estado o Boa Ventura coloca isso de uma maneira muito central inclusive colocando que a tarefa central e mais nobre e mais relevante do Estado seria a tarefa de coordenação a capacidade de reunir essas relações entre Estado e uma série de atores com a capacidade de ir produzindo esses experimentos e essas inovações uma das questões e eu estou também sempre ao pensar e reagir a essa riqueza de questões que ele nos traz eu estou muito envolvido em muitos dos temas relacionados a ciência tecnologia e inovação no trabalho da organização das nações unidas e no tema do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 ali a questão de ciência tecnologia e inovação ela é colocada como um dos instrumentos centrais faz parte dos mecanismos de implementação de Addis Abeba e o tema da relação portanto com a questão da inclusão o tema da questão do futuro sustentável ele está ali presente mas sempre ele fica nessa limitação a limitação seja de garantir acesso eventualmente sustentabilidade seja no processo de no máximo haver um social steering quer dizer a sociedade tem a capacidade de agenciar com mais agilidade mais rapidez as mudanças e a rapidez da mudança tecnológica para ter a possibilidade de minimizar os efeitos disruptivos dessas modificações e torná-los num sentido mais direcionado para a inclusividade e sustentabilidade mas o limite é esse nunca se coloca o limite de ampliar para o próprio processo produtivo a capacidade de fazer dessa inovação inovação inclusiva é de natureza mais extensa até porque as análises todas são mais valorizadas são análises que apontam para uma restrição da quantidade de pessoas que estarão envolvidas no processo produtivo seja há muito debate sobre isso mas alguns imaginam que haverá uma realocação de trabalhos pela robotização pelo processo de avanço você teria uma restrição da força de trabalho e aí a busca seriam mais de mecanismos compensatórios que pudesse descolar o processo produtivo e a geração de riquezas do processo da sua apropriação e distribuição então não é como questão mas é uma até que na sua concepção esse processo de ampliação inserção num processo produtivo da economia do conhecimento ele seria num certo sentido elástico e cada vez mais abrangendo o maior número da população aí eu tenho uma questão porque é evidente que ela está implicada em todo o seu raciocínio até pela mudança cultural pela questão democrática pela coparticipação mas mesmo quando você tem esse processo mais ampliado a gente pode estar falando de intensificação de processos produtivos mas o direcionamento desse processo e aí no âmbito do debate da agenda 2030 e da questão da sustentabilidade ao próprio direcionamento da capacidade da cadeia de inovação de para onde ela vai ela é central tendo em vista não só as demandas sociais de saúde de inclusão mas também as próprias questões dos limites planetários então embora você não tenha tocado esse tema imagino que ele esteja implícito que a democratização e essa mudança de cultura ela implica também a valorização e a capacidade de redesenhar o direcionamento desse processo e eu vou ficar mais num primeiro momento para fazer essa primeira passagem para o debate com vocês mas me parece que essa questão também para nós que somos do campo da saúde ela se coloca de uma maneira extremamente intensa porque nós temos visto como esse sequestro esse enclausulamento do processo inovador é intensíssimo na área da saúde tanto do ponto de vista dos grandes grupos econômicos que estão dedicados a essa área precisa citar a Google e todas as análises então é um processo de como isso está se dando de uma maneira com grande capacidade disruptiva com relação às organizações de cuidado e formas de cuidado à saúde e ao mesmo tempo uma baixíssima capacidade da sociedade dessas formas de organização para atender lidar com a mesma velocidade e incorporar isso dentro dos seus referenciais no nosso caso por exemplo da universalidade da equidade e vai por aí então essa dimensão para nós e essa reflexão vai se colocar de uma maneira muito intensa e eu imagino que tudo o que você nos trouxe pela articulação que ela traz a coerência que ela traz mas um tema de pensar de uma maneira diferente será um programa de trabalho extremamente interessante para todos que estão nos acompanhando obrigado Paulo vamos lá Mangabeira depois a gente abre para a plateia eu queria só acrescentar dois pontos um em relação a sua instigação a respeito do direcionamento uma das premissas de toda a minha argumentação é que problemas estruturais como é a natureza insular do vanguardismo produtivo contemporâneo exigem soluções estruturais mas isso traz o seguinte problema no século 19 os pensadores econômicos e políticos sejam liberais ou socialistas tinham soluções estruturais pregavam alternativas estruturais na forma de instituições econômicas e alternativas cada seita política e econômica tinha o seu dogma os liberais diziam aqui está o sistema de direitos implante esse sistema e a nação será livre e rica e os esquerdistas tinham uma outra fórmula de condução do estado nós temos um problema sem precedente histórico nós precisamos reconhecer a primazia dos problemas estruturais e das alternativas estruturais mas nós ao contrário dos liberais e socialistas do século XIX temos razões para resistir ao dogmatismo estrutural nós precisamos de alternativas mas nós não queremos nos colocar na camisa de força de uma alternativa dogmaticamente organizada como gerar alternativas estruturais sem sucumbir ao dogmatismo estrutural esse é o problema e esse problema se resolve na economia e na política por uma economia e uma política radicalmente experimentalistas esse é o ponto e esse é um ponto que pode parecer óbvio mas que como eu dizia não tem precedente histórico agora há um segundo aspecto da minha argumentação que talvez não seja evidente mas que coloca uma dificuldade para nós brasileiros eu estou propondo que o Brasil faça algo que nenhum outro país no mundo já fez isso é um escândalo nós não pensamos assim toda a nossa cultura das nossas elites é organizada com base no colonialismo mental nós esperamos para ver o que os europeus vão fazer o que os Estados Unidos vão fazer tem ecologia ou patins ou a inteligência artificial lá 30 anos depois vai ter aqui então uma vez me perguntaram na televisão qual é a melhor maneira de mudar o Brasil eu disse é mudar os Estados Unidos mas isso mas isso mas isso é isso é o que não pode ser se se quisermos resolver os nossos problemas temos que nos pensar potencialmente como capazes de fazer algo que nenhuma outra sociedade fez nós vamos ser a vanguarda e nós temos uma imensa dificuldade de nos imaginar assim um dos resultados dessa educação que eu advoguei seria formar jovens brasileiros que seriam capazes de pensar assim poderiam fazer primeiro em vez de copiar e esta talvez seja a aposta mais importante e mais difícil nesse meu raciocínio quer complementar na verdade você já tocou um pouco que era só para passar para o pessoal que é a capacidade de dar saltos no caso brasileiro para chegar a uma vanguarda considerando as situações que nós saímos preciso falar por exemplo o G7 tem colocado muito o que significa para a grande maioria da população você não tem nem a capacidade já na primeira infância de ter concentração capacidade de prospecção então assim essa ideia do lipfrog com toda a questão da cultura criativa da anarquia ela é eu lhe vejo como uma pessoa que acredita nessa possibilidade não lhe chamaria de otimista mas enfim era isso que eu queria perguntar como é que no caso brasileiro as pessoas visualizam essa capacidade de um salto tão significativo muito bem vamos agora ouvir alguns comentários perguntas dos nossos convidados aqui presentes professora Sônia Fleury ou proposições também professora Sônia Fleury por favor muito interessante gostaria só de fazer alguma complementação para trazer um pouco para a nossa experiência que talvez o senhor desconheça quando coloca que a última inovação institucional foi feita no governo Vargas eu acho que nossa geração fez uma enorme inovação institucional que é chamada Sistema Único de Saúde tão inovador que os Estados Unidos estão tentando agora exatamente na época nesse momento criar um sistema universal não a reforma anterior que era criar seguros para todo mundo não criar um sistema universal de saúde então acho que essa foi a maior e é considerada por todos os analistas a maior inovação institucional nos últimos 30 anos e que envolve não é apenas uma cooptação de pessoas para através do consumo porque o sistema universal de saúde ele vai desde a recolocação do papel do Estado na regulação na produção no serviço e numa arquitetura institucional completamente inovadora embora os temas universais existissem na Europa nenhum deles teve uma arquitetura institucional em um formato como os brasileiros imaginaram a nossa geração chamava isso da nossa utopia democrática naquele momento em plena ditadura nós imaginamos que era possível construir esse sistema que redefiniu as relações federativas no Brasil e as relações entre Estado e sociedade entre público e privado ou seja através de um conjunto de instituições participativas de pactuação e tudo isso então acho que é um pouco um desconhecimento provavelmente por estar tanto tempo fora do Brasil de uma realidade que nós é muito querida por nós porque nós estivemos todos à frente desse projeto e aí eu penso que na sua proposta que é muito interessante falta talvez um pouco mais de análise de quais as forças políticas se contaria para isso qual é a correlação de forças possível porque o SUS a nossa inovação institucional não foi desmontada ou inviabilizada em grande parte por estar equivocada ou por ser pouco imaginativa ou por não tratar do conhecimento foi porque foi boicotada tanto internamente pelas elites quanto externamente pelo Banco Mundial pelas grandes corporações que produzem medicamentos e que continuam até hoje sabotando então falar de uma transformação no Brasil não é um problema só de falta de imaginação ou de coragem de propô-la é de saber com quem é que o senhor vai fazer isso alguma outra pergunta vamos lá eu vou responder essa então quando eu disse que o último grande momento de construção institucional nacional foi no período de Vargas eu estava me referindo à reconstrução do país como um todo projeto abrangente e reitero a última construção institucional abrangente foi no período Varguista a construção do SUS é um exemplo de uma construção setorial ela tem implicações para outros setores e a senhora realçou no seu comentário ao que para mim parece ser especialmente importante e exemplar na construção do SUS que é a reconstrução do federalismo brasileiro muitas das soluções de nossos problemas passam pelos avanços no regime federativo e especialmente pela organização da cooperação federativa a cooperação vertical entre as três instâncias da federação como o SUS organiza e a cooperação horizontal entre os estados e entre os municípios eu entendo que o federalismo cooperativo é uma primeira etapa na reconstrução institucional do federalismo a segunda etapa seria aquela que eu me referi que é aprofundar a possibilidade de determinadas partes da federação em sobre certas condições para impedir abusos divergir radicalmente do caminho predominante no país isso nos interessa porque o federalismo é para isso é para ser um laboratório de experimentos agora vamos pensar um pouco sobre esta questão do SUS o seu exemplo do SUS que é muito interessante eu como leigo interessado nesse problema vejo três problemas no SUS primeiro o problema do financiamento do sistema então há um pecado original que praticamente no momento em que o sistema foi criado a sua base financeira já começou a ser destruída então ele já nasceu cronicamente subfinanciado segundo problema é a qualificação do SUS por exemplo a relação entre o atendimento básico e a qualificação intermediária por exemplo nas policlínicas nas especialidades antes de chegar ao hospital ou à intervenção de alta complexidade terceiro problema é o problema da injustiça da relação entre os 75% que estão no sistema público e os 25% que estão no sistema privado esse sistema privado é violentamente financiado pelo Estado brasileiro por um conjunto direto e indireto de subsídios a forma mais dramática do subsídio é o favor tributário que é pago por todo o povo brasileiro mas aproveitado pelos 25% agora a tese dos reformadores republicanos que criaram o SUS é que não se deve tratar do terceiro problema sem antes resolver o primeiro eu acho que eles estão enganados e que enquanto os 25% puderem lavar as mãos da sorte dos 75% o problema o primeiro problema do financiamento jamais será resolvido então esse é um equívoco e é um equívoco que tem a ver que tem a ver com o seu problema da base então para ampliar o raciocínio tem que haver uma onda um projeto nacional eu dei a esse projeto um nome é só um rótulo um produtivismo includente e capacitador uma democratização da economia do lado das capacitações das oportunidades do acesso aos recursos da produção e da educação e não apenas a massificação do consumo e a base social é a construção de uma aliança majoritária de produtores e trabalhadores por oposição a rentistas e por oposição a esse condomínio de lobbies que sufoca o povo brasileiro as minorias organizadas precisa ter projeto precisa ter construção política é só nesse contexto só no bolso dessa onda que será possível resolver o que eu chamei o terceiro problema e só quando se resolver o terceiro problema é que será possível resolver o primeiro que é aquele subfinanciamento crônico então eu tenho sim uma tese política sobre isso o que eu estou dizendo é que essas inovações institucionais localizadas ou setoriais como o SUS são meritórias mas se as examinarmos uma a uma veremos que cada uma delas é defeituosa nós já estamos discutindo aqui os defeitos do SUS mas mas há outras há outros exemplos no Brasil dessas inovações setoriais localizadas elas não substituem o movimento nacional o geral e é só no bolso da transformação nacional que os defeitos dessas soluções fragmentárias podem ser resolvidas e superadas então eu não estou tratando esses defeitos eu não estou vendo esses defeitos como uma condenação uma condenação não é assim que eu penso o que determina o significado de uma iniciativa política é o passo seguinte é o passo seguinte que determina o significado então eu vejo como uma oportunidade transformadora mas para que seja uma oportunidade transformadora é necessário pensá-la nesse contexto maior essa é a minha tese e por isso uma inovação setorial como o SUS não substitui o movimento nacional de construção das instituições que não vivemos desde a época do Getúlio Vargas muito bem alguém quer fazer mais algum comentário alguma questão a Roseni quer fazer uma pergunta é professor primeiro parabéns e dizer que eu sou uma admiradora sua mas eu queria colocar assim uma pergunta tem duas coisas que me marcaram muito na sua fala a primeira é que de certo modo o Brasil tem uma série de condições que poderia fazer com que o Brasil entrasse na economia do conhecimento de forma inclusiva includente por outro lado temos uma série de defasagens acho que muito bem apontadas pelo Paulo Gadelha um pouco na sua fala eu quero me ater a uma delas a área da saúde aproveitando assim não porque eu estou pensando nessa mudança setorial mas a minha pergunta é a saúde poderia ser um ponto de começo para esse processo inclusivo tornando essa área sistematicamente inovativa ela é um bom começo para o Brasil ele é um dos bons exemplos para o Brasil em termos de oportunidade para desenvolver esse projeto global isso é uma primeira pergunta agora a segunda que eu acho que tem um buraco aí na sua tese olha eu falando isso que absurdo mas se o Brasil tem um nível de educação serviu e isso a gente consegue ver não só do analfabeto mas especialmente naqueles formados nos graduados eu diria porque acho que não preciso explicar mas há um pensamento a forma como ele pensa está enquadrada está tudo dentro da casinha não consegue pensar fora da casa e se você pensa você está enquadrado quase louco então essa defasagem na educação apesar de nós termos por exemplo na saúde um corpo científico extremamente relevante de expressão internacional no campo da saúde como em algumas outras áreas no Brasil ele não seria um impeditivo real desse projeto seu assim o fato de a gente ter uma defasagem muito grande no campo da educação ele não seria um impeditivo enorme ou seja motivação nenhum dos elementos que o senhor colocou como é que faz para dar o pulo então se a gente está em um nível de atraso essa é a minha pergunta como é que essa sua teoria começa a implementar no passo a passo especialmente nesse campo mas nós não conseguimos formar profissionais críticos com essa visão ainda não conseguimos etc é isso deixa eu fazer uma adenda essa pergunta porque ela me evocou uma curiosidade excelente primeiro cumprimentar um prazer imenso ouvi-lo sempre e a gente sempre aprende uma coisa fazer um comentário marginal mas a partir do comentário dela é que o senhor falou muito da inovação qual é a capacidade de protegermos a captura a subtração da inovação criativa para aqueles que tem mais força quer dizer essa migração de cérebros essa digamos essa força centrípeta essa força centrípeta que o Paulo Central particularmente nos Estados Unidos tem sobre toda a inovação criadora eu vou eu vou começar pelo seu adendo o único antídoto eficaz contra a pilhagem é a fecundidade só não tem outro então me lembro me lembro um comentário de Voltaire a respeito de de Bentham porque se dizia Bentham é copiado por todo mundo aí Voltaire diz não importa pilhado de todo mundo cada dia ele fica mais rico então essa é a única solução é ser um caldeirão de vida construtiva então no Brasil há esse caldeirão de energia humana mas a grande maioria desse dinamismo se vai frustrado por falta de oportunidades e instrumentos por isso as pessoas vão embora e qual é o antídoto o antídoto não é ter uma muralha para impedir que este tire tire é claro que tem que ter cautelas mas esse não é o verdadeiro resguardo o verdadeiro resguardo é o calor aqui 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 ser o imã essa é a única solução não tem outra solução do que essa agora a sua indagação sobre educação é uma maneira oblíqua de colocar o problema de como se deve entender essa proposta toda não é um sistema como pensam os marxistas é tudo ou nada não é isto é um desenvolvimento desigual e combinado em que os diferentes elementos se limitam e se reforçam e você começa onde você pode começar e aí você avança até onde você pode encontra os limites impostos pela falta de avanço nas outras frentes e aí você muda a sua direção para as outras frentes mas não é um sistema então os marxistas pensam assim há um sistema como capitalismo então só há duas formas possíveis de política uma é a substituição de um sistema por outro seria a revolução mas a revolução é impossível e se fosse possível seria perigosa então como eles pensam já que é impossível mudar o sistema vamos administrar o nosso jardim vamos humanizá-lo por isso uma porção de países no mundo são governados por ex-marxistas que jogaram fora a parte boa do marxismo as aspirações transformadoras e ficaram com a parte ruim o fatalismo histórico e a ideia da revolução foi convertida numa álibi para ser o oposto então não são essas pessoas algumas delas que governaram o Brasil e que transformaram essa ideia sistêmica ou marxista teorias como a teoria da dependência em um pretexto para a rendição para a mentalidade de Vichy qual é o ideólogo deles é o Maréchal Petain isto é o é assim é assim que pensam então não 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 é um sistema então é claro que para fazer tudo isto você tem que tem que mudar não só a educação as instituições o capital social mas veja o caso da educação dizem que a educação só surte efeito em 30 anos não é verdade você você começa a mudar a maneira de aprender e de ensinar a reorganizar o sistema de ensino o efeito é imediato no país não aguarda a criança 20 20 anos cria uma dinâmica de inquietação de rebeldia de ambição que começa a mudar as coisas já esta é a natureza das transformações então vamos vamos liquidar essas ideias fatalistas e sistêmicas que é uma espécie de de canto para dormir que que é a tarefa principal dos nossos pensadores é cantar no nosso berço esplêndido uma canção para nos adormecer vamos acordar e vamos vamos abraçar a imaginação transformadora com essa conclamação e essa convocação nós queremos agradecer a presença do Roberto Mangabeira Unger do Paulo Gadelha de todos aqui e quero convocar que todos nos acompanhem pelo nosso blog do Centro de Estratégia da Fiocruz e pela internet no Facebook e obviamente o livro já está nas melhores livrarias do Brasil a economia do conhecimento que foi brilhantemente exposta e debatida aqui pelo Mangabeira um grande abraço e uma boa tarde para todos aplausos 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 do Brasil do Brasil do Brasil Obrigado.